E com os pilotos da categoria Super Sport Próximo treino é o classificatório da categoria Três minutos para fechamento de boxe Vem para abrir volta, Guilherme Marcucci, moto 22 Esse é Fernando Melo, todo Passando também Passando 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 E o Dardo vai ser um bom trabalho A gente vai fazer memória Fala aí o marcador do Tio Que seja bem-vindo Eu tenho uma cantora Que representam os pequenos espaços Valeu, Juju Tudo certo? Tudo certo? Tudo bom? Já saiu pelo ano só que sofreu Tchau, tchau Tem que ver Vai ter a monta da monta da monta Não vai ter a monta da monta É o botão né Não vai fazer dimão Não vai fazer dimão Ah, pega a monta ali, ó Não vai fazer dimão Passando dimão Não vai fazer dimão Ah Tchau, tchau. 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 Tchau.